Economia Rural O Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no país, cresceu 2,9% no ano passado, 2023, totalizando 10,9 trilhões de reais, segundo o IBGE. O setor agropecuário impulsionou esse resultado, registrando um crescimento de 15,1%. A assessora técnica do sistema Faheng Senar, Aline Veloso, explica que as condições hídricas favoráveis no último ano, especialmente no primeiro trimestre, em regiões produtores de grãos no país, fizeram com que as safras fossem melhores, contribuindo para a participação da agropecuária no PIB do Brasil. Pela ótica da oferta, a agropecuária foi o setor que mais contribuiu para o resultado do PIB brasileiro em 2023, com destaque especial para a participação no primeiro trimestre, quando as chuvas favoreceram a produção da safra de grãos, bem como influenciaram o desenvolvimento da safra de café e cana, por exemplo. Por outro lado, observando a influência do clima ao longo do ano passado, ocorreram reduções na produção de outros importantes produtos, como laranja e arroz. Agora, olhando mais macro, quando pensamos que os produtos do campo são processados e têm forte encadeamento produtivo com os setores da indústria e serviços, percebemos o quão importante o campo é para o desenvolvimento econômico e as exportações. Segundo o presidente do Sistema Faheng Senar, Antônio de Salvo Toninho, o Brasil é uma potência agrícola e foi o principal responsável, entre todos os setores, por esse superávit. A nossa agropecuária produz de forma sustentável, com tecnologia nacional para dar segurança alimentar para mais de 200 milhões de brasileiros e gerar superávit para mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. É o que nós fazemos, e fazemos muito bem, disse ele. Em Minas Gerais, tem a cafeicultura, a pecuária de leite que passa por um momento muito delicado e é necessário que o governo se sensibilize. Nós continuamos fazendo o nosso trabalho e precisamos de ter respeito da sociedade porque fazemos o bem para o Brasil. Precisamos, mais que nunca, da sensibilidade dos nossos governantes para continuar avançando e gerando divisas para toda a população. Sobre as exportações, Rafael Mendonça chega aqui com mais informações direto da nossa redação. Se o agro impulsiona o crescimento interno, o setor também tem papel importante frente ao mercado internacional. Em Minas Gerais, as exportações alcançaram 1,1 bilhão de dólares em janeiro deste ano. Crescimento de 6,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado indica melhor performance para o mês desde o início da série histórica, em 1997. Foram embarcadas 832 mil e meia toneladas para 137 países. O café, principal item da pauta exportadora, atingiu a receita de 571,6 milhões de dólares, representando quase 53% do total das vendas externas. O produto foi enviado para 67 países, sendo liderados pelos Estados Unidos, que movimentaram 109,5 milhões de dólares. De acordo com o analista de agronegócios do sistema Faeng Senar, Ana Carolina Gomes, A safra 2023 de café em Minas veio crescente devido à recuperação de áreas em produção, alta estimada de 25% em relação a 2022. Reflexo deste aumento é o aquecimento das exportações e o envio de cafés ao mercado internacional, com destaque para países do hemisfério norte, onde o frio e o inverno ampliam a demanda pelo café brasileiro, além da China, mercado potencial que cresce a taxas superiores. Em janeiro, Minas Gerais foi o quarto maior exportador entre os estados brasileiros, representando 9,16% de tudo o que foi enviado ao exterior em valor. Nos destaques das exportações, além do complexo café, também figuram o açúcar de cana, que atingiu 154,9 milhões de dólares e alta de 37%, sendo destinado a 38 países. E o complexo carnes, pontualmente, a proteína bovina teve crescimento de 11% no volume exportado, chegando a 19 mil toneladas, em que pese que a receita tenha caído no mês. Já a carne suína apresentou crescimento da ordem de 64% em valor e 37% em volume, e tem demanda aquecida internacionalmente, explica Aline Veloso. A assessora destaca o trabalho desenvolvido pelo sistema Faheng Senar em parceria com a CNA para promover os produtos do agro brasileiro por meio do projeto Agro BR. Temos resultados interessantes nas exportações das cadeias de apicultura, café, frutas, dentre outras. A proposta é formar o produtor rural para participar do mercado internacional e oportunizar a comercialização por meio da presença em eventos internacionais e rodadas de negócios. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Você já começou a malhar, mas acorda na manhã seguinte sentindo que está tudo doendo. Ninguém quer ir para a academia quando os músculos estão doloridos, né? Então por que as pessoas continuam se exercitando? Dói, leva tempo, é difícil e você não vê os resultados imediatamente. Mas há algo que acontece quando a gente persevera e a gente se concentra também além do que nós podemos ver. A gente começa a crescer, construir resiliência, força, resistência. O mesmo é verdade quando se trata de qualquer desafio na nossa vida. Quando a gente olha para o problema à nossa frente, é fácil desistir. Em vez disso, nós precisamos nos concentrar no que está se desenvolvendo por dentro. Como você está crescendo de maneiras que você não pode ver. Anote para você se lembrar quando os desafios vierem. Esse devocional faz parte do plano de estudos. Nunca desista do aplicativo biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.